Chico Pinheiro ironiza e troca Deus por Constituição em slogan de Bolsonaro. O Chico Pinheiro, ele é de esquerda e foi descoberto isso, primeiro porque vazou um áudio de, como é que chama, de conversa de WhatsApp, do grupo privado de WhatsApp dele, dos amigos, ele se declarando, falando contra a prisão do Lula, que tem que soltar o Lula e tal, isso vazou, um grupo de jornalistas. Agora, depois, sabendo isso, você começa a ouvir as falas do Chico Pinheiro na TV, os comentários, você começa a perceber que ele tem, sim, um fel contra tudo que é Bolsonaro e uma condescendência com o que é da esquerda do PT. Aí ele faz o quê? Quando ele estava falando do Bolsonaro e da Brasília e tudo, ele ironizou, ele pega aquele slogan que eu sempre troco, me ajudem aí, como é que é o slogan? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Isso foi o slogan do Bolsonaro, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Aí o Chico Pinheiro, não é que for chamar a matéria, chamando a repórter que estava em Brasília, ele ironizou, dizendo assim, Brasil acima de tudo e a Constituição acima de todos. Isso foi ironia, isso foi ironia. E aí, eu queria que a gente discutisse um pouquinho sobre isso, né? Por que está incomodando tanto os jornalistas essa questão de Deus? A Miri Leitão também, da Rede Globo, estava super preocupada. No dia, na hora, pegou ela de surpresa. Quando ela viu, eu estava assistindo também, tenho evitado também de assistir TV Globo, mas sou eu, pessoalmente, Robson, né? Mas eu estava vendo, ela assustou, porque estava ao vivo, assustou com a coisa. E eu fico pensando mesmo, o que incomoda as pessoas uma coisa tão nobre, tão sublime, que é a pessoa de Deus, a fé? Por que isso incomoda tanto essas pessoas? E na Miri Leitão, causa mais estranheza. É para mim, sim. Porque ela tem uma trajetória, a trajetória que eu digo assim, ela tem uma família cristã evangélica, se tu engano, ela é presbiteriano. É presbiteriano, né? Presbiteriano. É presbiteriano. Algumas pessoas que se acham, ou que são conceituadas por uma parte da sociedade como intelectuais, eles acham que a crença em Deus, o falar de Deus, sobretudo no meio político e em outras áreas, é uma coisa muito, ou para eles, que busca o popularismo, ou e até a ignorância. Pode ser mesmo. O citar Deus. Mas, na verdade, eles têm que compreender o seguinte, ainda que alguns deles sejam até ateus, E são muitos, né? É, obviamente, que é a pessoa que tem pelo menos, ou é ateu, ou um pensamento próximo do ateísmo, que vai querer negar e tirar Deus de tudo. Ao contrário, nós cristãos e nós que temos a cosmovisão, o pensamento cristão, nós queremos que Deus esteja em absolutamente tudo. É verdade. Na política, na família, na escola, em absolutamente tudo, porque o ambiente de Deus não é a igreja. É. Verdade. Absolutamente. Um espaço físico, igreja. Não. Deus, na nossa visão, e segundo a sua própria revelação das Escrituras, é o Deus de todas as coisas, criador de todas as coisas. Em todo o tempo também, né? Senhor de todos os homens, não apenas os que creem nele. Então, essa ideia de, às vezes, ironizar ou tirar Deus, ela, na verdade, acaba sendo um ataque a todos aqueles que têm uma... que são, que se declaram cristãos. Verdade. Não apenas cristãos. Lembrando, aqui eu não estou citando ainda outras religiões que também defendem a crença em Deus também, em um único Deus. E você percebe aí, claramente, uma visão marxista da sociedade, porque se tem uma coisa que Marx, que é muito clara em Marx, é a negação da religião como algo positivo. Verdade. E o marxismo cultural que veio depois, Gramsci e a escola de Frankfurt, fala isso, que você tem que atacar as ideias, então ataque e a religião, a religião aliena, a religião é o óbvio do povo, dizia Marx. Exato. Então, quando se pensa, assim, em fé, para eles é coisa de gente menor, e realmente é de gente menor. Eu não sou nada. Mas nada comparado com o Senhor Deus, né? Sim, mas não é isso. Isso é o pressuposto para eu aceitar Jesus como meu salvador. Eu saber que eu não sou nada. Quando a pessoa se acha, talvez, sabe, isso me incomoda. Eu fico assim, meu Deus, toca no coração dessas pessoas, porque são pessoas que se acham tanto, se acham tão inteligentes. Gente, sabe... Muitas pessoas acham que é sábio, por si só, apenas negar Deus. É verdade. Mas que tipo de conhecimento é esse? Esse não é o tipo de conhecimento, é uma negação de um conhecimento. Fato. Porque o conhecimento de Deus é algo milenar, histórico, real e verdadeiro. Agora, na atual conjuntura do Brasil, sobretudo nessa transição de governo e na futura e próxima posse desse governo eleito, esse pensamento de tirar Deus, ele não faz parte, porque o compromisso desse governo, o slogan, que foi o carro-chefe da sua campanha, então a votação, a maior parte da votação dele foi de cristão. Sim. Então, sinto muito. A conjuntura não é para isso agora, não. De modo algum. Eu ouvi até uma... Alguém me mandou que alguns elementos da esquerda acusaram os evangélicos de terem eleito o presidente Bolsonaro. Eu falei assim, essa é a minha culpa, porque nós realmente, de alguma forma, se foram os evangélicos, somos nós. Mas temos que frisar, não foram só os evangélicos. Não, não, claro que não. Claro que não. Mal que eu estou falando assim. Quantos católicos... Disseram que foram os evangélicos. Claro que não é. Mas eu digo assim, porque essa coisa de voltar com Deus para a pauta, de novo, o Estado é laico, claro que é. Sim, continua sendo. Mas a questão da fé, até inerente, você falou no nosso povo brasileiro, nós temos uma fé arraigada em nós. Não tem jeito. De tirar. Ô, Robinho, e é interessante, porque vai tocar em dois aspectos que a gente já mencionado, vou pedir até a produção para pegar aquela ação do Ben Carson lá com o presidente Trump. Tenta achar aí... Pastor, mas uma coisa que a gente não pode esquecer aqui agora, antes de entrar nisso... É a última matéria, viu, produção? A última matéria aí, você para, enquanto a gente está conversando, que eu quero mostrar isso aí, pode falar. Porque ele citou a Constituição. Sim. A Constituição, nenhum cristão nega. Claro que não. A Constituição, ela tem que ser cumprida. E os cristãos, historicamente, segundo o mandamento bíblico, Romanos capítulo 13, têm que obedecer as autoridades constituídas, porque elas são ministros de Deus. Então, nós não temos medo. Nós obedecemos, historicamente, até em regime de perseguição. Verdade. Os cristãos obedeceram, oraram pelo rei sempre e nunca desobedeceram, a não ser naquelas questões que eram contraditórias às Escrituras. Aí sim, aí importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Mas sempre de forma legal. Isso, eu acho. Agora, nós podemos dizer com toda tranquilidade, eu acho que todos os cristãos podem dizer com toda tranquilidade o que você falou. A Constituição acima de todos, inclusive acima de supremos tribunais, federais. Até porque ela não nega as Escrituras. Não é? Claro que não. Agora, a gente fala até de determinados níveis de algumas instituições nacionais, que muitas vezes falam muito da Constituição, mas não... no caso mesmo da Dilma, quando o STF não deixou que ela fosse inelegível por oito anos e feriu a Constituição. E foi uma pegadinha, eu lembro, esse dia eu estava, eu lembro onde eu estava quando foi votado o impeachment e na sequência, no mesmo ato, o Lewandowski permitiu a possibilidade. Gente, aqui dali já está... Aquilo... Eles falavam de golpe, golpe, golpe. Aquilo foi um golpe, cara. E é anticonstitucional. Plano B. Então a Constituição tem que ser acima de todos, inclusive desses que foram, por nós, colocados em lugar de poder e lugar de decisão. Inclusive hoje, que está mais ou menos na moda falar contra cristãos, contra evangélicos, lembra que a própria Constituição protege. Exato. Quem fala contra, está indo contra a Constituição, porque nós, pela própria Constituição, temos liberdade total de culto, de crença. Então, quem aí, em nome da Constituição, fala como se amasse a Constituição, mas na verdade está negando quando ataca a fé das pessoas. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.